Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa nos caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 7 a 9. Que diz o seguinte. Jesus, após a partida dos mensageiros de João, que vieram perguntar se Jesus era aquele que havia de vir, ele olha turva o mundo de gente em torno dele. Ele acabara de falar de João. Ele repreendeu até João, dizendo que os coxos estavam andando, os cegos estavam ouvindo, os surdos estavam ouvindo, e que o Evangelho estava sendo pregado. E ele mostra a João, de forma até às vezes um pouco mais rígida, que ele sim era o Messias. E aí, depois ele justifica a posição de João para o povo. Porque João era um profeta. E ele sabia que ele tinha que mostrar ao povo a grandeza de João. Porque nos momentos que Jesus precisava chamar atenção, repreender, ele o fazia. Mas também ele reconhecia o valor de cada um dos indivíduos que o cercavam. Então, essa é uma passagem onde Jesus está agora demonstrando quem é o próprio João. E aí, nós temos algumas palavras-chave. Deserto é uma palavra das que estão aí no texto, que Jesus fala, que foste vir no deserto. E aí, o que é o deserto? Qual era a visão de deserto do povo daquela época? A palavra Yeshimon indica um lugar naturalmente desolado ou um deserto. A gente vê isso lá em Salmo 68, 7 e Isaías 43, versículos 19 e 20. Evidentemente, é um termo mais forte do que Midrach. Indicando maior aridez, como na expressão deserto. Yeshimon é mais vago, né? O Ivante, conforme a gente vê lá em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 10. É um deserto mesmo. O Midrach pode ser um lugar mais ermo e não um deserto. Então, nós temos essas duas expressões aí. Usado junto com o artigo definido, refere-se às regiões e ermas específicas. O Midrach, conforme números, capítulo 21, versículo 20 e primeiro Salmo 23, 19 e 24. Agora, tem uma palavra que é Aravara. Descreve terrenos áridos e estéreis, tais como os de fronte de Jericó, do outro lado do Jordão. Conforme está em número, capítulo 22, versículo 1. Essas planícies desérticas talvez fossem resultado da destruição florestal. E a falta de devida conservação e cultivo, ou talvez fosse resultado de prolongadas secas, condições que transformam terras produtivas em frutíferas terras desoladas. Conforme está em Isaías, capítulo 33, versículo 9 e Jeremias, capítulo 51, versículo 43. A gente sabe que hoje, por exemplo, as pessoas estão destruindo a terra. As pessoas, cada vez mais, estão desmatando em alguns lugares onde existem grandes dificuldades de crescimento de novo. E aí, maltratam, exploram a terra sem permitir que ela se renove. E aí a gente fica sempre com a possibilidade de, no futuro, não tão próximo, mas distante, o surgimento de desertos. Então, fica sempre um alerta para todos nós. Acompanhado do artigo definido, essa palavra anota também uma parte específica da terra da promessa, que é Arabá, vale da torrente do específico, do lugar, como é que diz assim, da terra prometida. Significa, tem um outro termo que é Tsi-Yahá. Tsi-Yahá. Descreve qualquer região árida e é usado em paralelismo com as palavras já mencionadas. É usada com as palavras que nós falamos acima. Então, são palavras lá na língua original que davam o sentido de deserto. Jesus está falando deserto, está falando deserto e a gente tem que só entender o seguinte. Nem sempre nos lugares onde eles se encontravam era o deserto como a gente vê no Saara. Areia pura, não. Eram lugares mais áridos, com pouca vegetação, com pouca água, mas não formado plenamente de areia. Então, é uma área árida. Então, nem sempre é o deserto na maneira como a gente vê. Mesmo nas regiões que na Bíblia recebe a descrição de deserto, raras vezes eram do tipo arenoso. Tal como certas partes do deserto do Saara. E com dunas, ondulantes de areia, aquela coisa toda. Não é isso que a Bíblia normalmente, quando a gente encontra na Bíblia, algumas palavras falando sobre deserto, que são traduzidas como deserto, nem sempre significa o deserto como a gente entende. Usualmente, eram planícies relativamente sem árvores, áreas ou semiárias, planaltos rochosos ou vários isolados, sem água, cercado por montes elevados ou picos calvos. Conforme a gente vê em Jó, no capítulo 30, versículo 3 a 7, Jeremias, capítulo 17, versículo 6 e Ezequiel, capítulo 19, versículo 3. Falam sobre essas situações. Hermos nas escrituras gregas, o termo é éremos, éremos, corresponde de modo geral ao hebraico mitjabar, que está em Lucas, capítulo 15, versículo 4. Descreve o ambiente ermo em que João, o batizador, João Batista, pregava, conforme está em Mateus, capítulo 3, versículo 1. Então, quando Jesus está falando que foram ao deserto ali, na verdade foram ao lugar ermo, um lugar distante, um lugar sem população, sem gente morando, mas que era um lugar semiárido, ou árido, não um deserto em si. E os lugares solitários a que homem algum vivia, conforme a gente vê lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 27 a 29. Jesus, depois de batizado, jejuou e foi tentado por Satanás numa região erma. Tem essa passagem que está em Mateus, capítulo 4, versículo 1. Se a gente comparar isso com Levítico, capítulo 16, versículo 20 e 22, a gente vai ver que estão falando mais ou menos das mesmas coisas, dos lugares ermos e não de deserto como um todo. Durante seu ministério, Jesus às vezes retirava-se para o ermo, a fim de orar. Não ia para o deserto, ele ia para os lugares ermos, os lugares solitários, onde é que ele pudesse ficar orando, conforme está em Lucas, no capítulo 5, versículo 16. No entanto, ele assegurou aos seus discípulos que a sua presença, com poder régio, não se limitava a algum lugar ermo solitário, mas se manifestaria em toda parte, conforme está em Mateus, no capítulo 24, versículo 26, que é o discurso escatológico de Jesus, ele falando no final dos tempos. O ermo a irmã possuía seus perigos peculiares, como o apóstolo Paulo fazia suas mensagens missionárias, conforme está em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Os lugares eram tinham seus perigos, tinham seus salteadores, tinham os riscos desses lugares ermos, mas era muito comum na época. Temos outra palavra-chave, que Jesus fala, um caniço ao vento, é vento, a palavra ru-ar, frequente traduzida por espírito, olha só, ela pode ser traduzida como espírito, ao vento ou ao espírito, um caniço, o caniço pode significar um homem fraco, um homem frágil, um homem frágil ao espírito, ou claro, um caniço ao vento, que sacode para um lado e para o outro, também pode dedicar o ar em movimento, o vento. Tu vê como as palavras da época eram pobres, né? Vê, ru-ar-ar, pode significar espírito, pode significar ar em movimento, pode significar vento. Tem outros vocábulos de expressões, mas pode ser vertido por tufão, tormenta, tormenta-roupidiane, vento tempestuoso, vendaval, conforme a gente vê lá em Salomão, Salmo 148, versículo 8, segundo o rei, capítulo 2, versículo 11. Embora em João, capítulo 3, versículo, o termo pneuma, geralmente traduzido por espírito, signifique vento, olha só, pneuma é espírito, mas aí já pode significar vento também. A gente vê como, às vezes, é difícil fazer um estudo por causa da dificuldade da língua. O termo grego ánemos, frequentemente usado para indicar vento, ánemos, mas não pneumo. Então, a gente tem que sempre ver, às vezes, mesmo uma palavra, tentar dentro do sentido que está sendo dado, o que ela significa, que não necessariamente ela vai significar sempre a mesma coisa. A gente vê essa questão do ánemos em Mateus, capítulo 7, versículo 25 e 27, capítulo 11, versículo 7, que é o que nós estamos, né? Aqui, estamos por aqui, tu vê, que a palavra lá é ánemos, que a gente encontra nos canões do segundo século, que são os mais antigos, que estão em grego. Então, a palavra lá é ánemos. Daí a gente também encontra em João, no capítulo 6, versículo 18. É isso que a gente vai encontrar. E aí a gente tem vários outros significados. Pode se referir, por exemplo, a horas da tardinha, pouco antes do pôr do sol, porque nesse período corre uma brisa, então se pode se entender como isso. Então, porque tem aquelas brisas refrescantes que surgem nessa região, que se julga que o Jardim do Éden também se pensa assim, que são lugares onde tem essa brisa refrescante, lugares onde ele se acha. Então, tem, conforme a gente vê em Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Então, as palavras vão tendo significado conforme o contexto, conforme a maneira como se fala. E isso dificulta muito, às vezes, o entendimento das coisas. Vamos lá, João Batista. Jesus começa a falar de João Batista. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna, porque já estamos no meio do horário do programa, e a gente retorna já com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de 7 a 9, que diz o seguinte, E, partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas, a respeito de João, que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, foste ver. Um homem ricamente vestido? O que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. E aí, Jesus está falando àquele povo que estava lá sobre João. Provavelmente, Jesus ficou em posição difícil perante o povo, que deve ter ouvido a sua conversa com os mensageiros de João Batista. João mostrara dúvidas honestas e não dúvidas pervertidas, como as autoridades judaicas sempre mostravam ter. João não duvidou de Jesus de forma irresponsável. Ele teve as suas dúvidas, que são naturais de ser humano. Mesmo assim, eram dúvidas. Jesus replicara com honestidade, ainda que duramente, defendendo a sua autoridade messiânica. Jesus foi duro na resposta para o João. Agora cumpri-lhe falar mais acerca de João, para o povo. O povo também não achar que, ah, vamos desmerecer João, porque Jesus repreendeu. Não. Era impossível não prestar esclarecimentos, porquanto o povo poderia manter questionamento, não só a respeito de Jesus, mas também com referência a João. Jesus não deixava nada sem aparar as arestas, ele deixava tudo certinho. E ele fez isso. Ele dirigiu-se à multidão, na esposa de que a maior parte dos presentes tivessem visto João no deserto e ouvido a sua pregação. Por isso que ele fala, o que fosse ver no deserto? Ele estava olhando aquele povo, ele sabia que a fama de João na época ocorreu de tal forma que quase todo mundo foi ao deserto ser batizado por João e ouvir João. João era famoso na época. Provavelmente muitos deles haviam sido batizados por João. Jesus, portanto, chama a atenção do povo, mostrando que eles tinham ido ao deserto com o propósito de ver alguém que era reputado profeta. E isso não por acaso. As pessoas foram ver um profeta, foram ser batizadas por esse profeta. Então Jesus estava lá falando ao povo sobre essa questão, sobre esse profeta, sobre esse homem chamado João, que hoje nós conhecemos como João o batizador, João o batista, que é aquele que batizava. Não tinha ido ver um caniço agitado pelo vento, Jesus disse. Naturalmente que quem quisesse apenas ver um caniço não teria necessidade de ir aonde João batizava. Porque Jesus estava falando coisas lógicas. Você não foi numa área, num lugar ermo, ver um caniço sendo sacudido pelo vento. Não é isso que vocês quiseram. Vocês queriam ver um profeta, alguém que estava falando sobre a vinda do Messias, estava falando sobre as boas novas, sobre o evangelho. Porque as pessoas falam, você fala evangelho, ah, foi Jesus, não, João anunciou a chegada do evangelho. Ele era o profeta, ele foi o precursor, o que veio anunciar a chegada de Jesus. E isso consta do Velho Testamento. Nas profecias consta lá que João viria anunciar a chegada de Jesus. Tanto é que os discípulos questionam Jesus. Senhor, não está escrito que Elias viria anunciar? E Jesus disse que sim. E que o Elias tinha vindo e não o tinham reconhecido. Porque aí os discípulos reconhecem que era de João Batista que Jesus falava. João Batista era a reencarnação de Elias. Jesus deixou isso claríssimo para todos. Jesus, homem vestido de roupas finas, né? Jesus fala aí, a gente vê na passagem, que Jesus fala, né? Ele foi ver, fosse ver um homem vestido ricamente, de roupas finas, roupas confeccionadas de algodão, de lã, de seda, usada com púrpura, etc. E não como veste de um profeta, que eram feitas de pano cru. Naquela época, os profetas, os homens mais pobres, usavam pano cru. Talvez um homem vestido com alguma das autoridades religiosas que estavam acostumadas a ser vistas nas sinagogas ou no templo. Porque alguns religiosos usavam roupas de luxo. Usavam seda, usavam lã, usavam algodão, usavam roupas tingidas com púrpura, que era caríssima, que era tirada do marisco. E aí esse marisco tinha uma... cada um deles tinha uma gotazinha da púrpura. Então precisava de muito, era dispendioso fazer. Então, era desses que Jesus está falando, que eles não foram ver. Eles foram ver um profeta. Lucas acrescenta nesse ponto, os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem no Palácio dos Reis, vivem nos Palácios dos Reis, andam nos Palácios dos Reis. Conforme está lá Lucas, capítulo 7, versículo 25. Jesus está falando que o povo... Vocês não foram procurar essas pessoas. Se vocês quisessem essas pessoas, iam nas sinagogas, iam nos palácios. Vocês foram procurar um verdadeiro profeta, aquele que andava de forma simples. Lá nas áreas ermas, talvez certas autoridades judaicas gozassem desses privilégios, de andar bem vestido, e que mesmo assim continuassem sendo reputados como homens de Deus. Porque o povo passou a aceitar que tantos andavam assim que passou a aceitar que os homens de Deus também andavam assim. Mas na hora de buscar algo grande de verdade, é que o povo foi procurar um verdadeiro profeta. Não ia aos palácios, e sim ao deserto, às áreas ermas onde João se encontrava. Que na hora da verdade, todo mundo sabia que não era no luxo, não era na ostentação que estaria um verdadeiro profeta. Nos escritos dos historiadores judeus, fica-se sabendo que durante o tempo do rei Herodes, um rei conhecido, muitos escribas procuravam o favor desse pervertido monarca. Ela não era pervertida, todo mundo sabe disso. É ele que mandou decapitar João, porque João o acusava de estar desposando a própria cunhada do irmão vivo. Então, a gente vê com quem era Herodes. E uma vez obtido o seu favor, passavam a ocupar posições no governo, deixando assim de lado as vestimentas mais sóbrias, próprias dos escribas comuns, e começavam a trajar-se esplendidamente, tendo acesso ao Palácio de Herodes. Daí começavam a se vestir bem, andar, né, os escribas, os fariseus, eles começavam a andar bem vestidos e frequentar a casa lá, o Palácio de Herodes. É provável que os indivíduos conhecidos pela alcunha de Herodianos fizessem outros tantos, né, fossem fazendo outras pessoas, que daí eles se vestiam bem, e aí influenciavam outros a se vestir bem, e aí o luxo, a ostentação, passou a fazer por. O próprio Jesus foi vestido por Herodes como uma veste dessas, por escárnio, para debochar de Jesus durante o breve encontro que teve com ele. A gente vê isso em Lucas, no capítulo 23, versículo 11. Escarnecendo o dedo, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso de luxo, né, porque era Herodes debochando, porque Jesus era um profeta, e aí os profetas andavam de roupa simples, ele pega e bota a roupa de luxo no profeta. A palavra de Jesus parece indicar que os judeus realmente não sentiam respeito por esses homens. Os judeus sabiam, no fundo, que esses homens não eram pessoas de respeito, porque estavam mais preocupados com as suas aparências do que com a verdadeira razão de ser, que é o lado espiritual. O povo fora ao deserto para ver e ouvir um profeta verdadeiro, e não um homem comum daqueles escribas, porque sabiam que João era um profeta verdadeiro. Como o Cristo foi um profeta verdadeiro, muito mais do que um profeta, foi o Messias, o verdadeiro Messias. E aí Jesus fala dos palácios reais, a casa dos reis. Sem dúvida, é uma alusão aos palácios de Herodes. E conforme já se esclareceu, esse era o lugar a que alguma das autoridades de judeus tinha acesso. Conviviam, aproveitavam as festas, os banquetes, tiravam proveito disso. O palácio real é a residência real de um soberano. às vezes a morada espaçosa e majestosa de um príncipe ou de um homem poderoso e rico, conforme a gente encontra em Lucas no capítulo 11, versículo 21. Uma palavra hebraica para a palácio é Hechal. 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 Era muitas vezes aplicada ao templo como morada do soberano Senhor Deus. Às vezes também. O palácio, o templo era às vezes chamado também dessa forma como se fosse porque era grande e era o lugar da morada de Deus, conforme a gente encontra em 1º Reis, capítulo 6, versículo 3, em Ézra, capítulo 5, versículo 4 e tantas outras passagens. Os palácios antigos eram com frequência fortaleza semelhante a castelo com muros amuralhados e portões maciços, conforme a gente vê em algumas passagens do Velho Testamento. Os costumeiramentos passosos, pátios e luxuosos, jardins particulares davam esplendor e beleza régeos aos terrenos palacianos. Então, a gente vê muito isso em passagens do Velho Testamento e a gente sabe que isso era muito comum naquela época, principalmente os palácios romanos, a gente sabe disso. E aí, claro, os reis, alguns reis se aproveitavam e viviam da mesma forma. E aí Jesus diz, foi ver um profeta, profeta sim, ele fala. Profeta sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Os judeus foram ao deserto para ver aquele homem que tinha fama de ser grande profeta, talvez impulsionado tão somente pela curiosidade. Muitas vezes, é apenas curiosidade. Foram ver lá, escutaram falar que tinha um profeta, curiosamente foram ver. porém, as maneiras, a maneira de ser, a mensagem poderosa de João, talvez os tivesse convencido de que estavam diante de um profeta autêntico. Porque aquela simplicidade e a veemência no falar, a segurança, as atitudes de João faziam muitos crer que ele era realmente um profeta. um profeta. Pelo menos, muitos ficaram assim convencidos. Isso é, a gente vê isso, até porque tiveram vários seguidores. E João era mais do que um profeta qualquer, porquanto estava investido de uma missão toda especial, minha gente, e muito exaltada. Isto é, ele era o precursor do Messias. Ele viria anunciar a chegada de Jesus. Ele vinha abrir o caminho. Isso a gente vê tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Ele era o Elias dos tempos antigos. Ele era a reencarnação do Elias. É natural que muitos pensem que as figuras do passado sejam maiores do que as do presente. Nesse caso, não é maior nem menor, era o próprio. Mas Jesus mostrou que diante deles havia um homem que era um profeta maior do que qualquer outro dentre os profetas de Israel. Foi o maior profeta, segundo o próprio Cristo. Era um profeta muito grande, muito forte, muito poderoso. E os judeus reconheciam que João era um profeta, mas não percebiam que grande personagem era ele. João era mais do que um simples profeta. Isso pelas seguintes razões. Era o precursor do Messias. Primeira. Segunda. Viu e testificou pessoalmente do Messias e não somente escreveu profecias a respeito dele. João viu, reconheceu o Messias. no Rio Jordão quando foi batizar ele reconheceu Jesus como Messias. Ele mesmo é referido em diversas profecias segundo nos mostra o versículo 10, o capítulo 10, quer dizer, versículo lá, no versículo 4. Ele era representante especial do reino dos céus e veio anunciar o estabelecimento desse reino. João, ele foi visto como um profeta e ele foi anunciado como um profeta. Aquele que havia de ver. A gente viu lá em Isaías e Isaías fala sobre o profeta. A gente vê tantas outras passagens que falam sobre o profeta. Então, Jesus aponta para João falando dele sobre o profeta porque ele realmente era um profeta. Vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, gente. Se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes